Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Bertoletti. É um prazer imenso ter você comigo neste vídeo. Então vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar todo o material que você vai ter acesso comprando aqui o seu pacote PLR. Então aqui, deixa eu mostrar para você. Isso aqui é o drive que você vai receber logo após a compra. Aqui a gente tem um curso ensinando 10 passos para ter negócio online. Temos um curso domínios estratégicos, que vai ensinar a registrar domínios estratégicos para ranquear no Google e sair à frente da concorrência. Temos aqui uma landing page para plano de saúde. Temos um curso de logotipo, ou seja, de logomarca. Temos um curso de formulário completo. Temos um curso de Google ADS, ou seja, para anunciar no Google. Temos um curso de Facebook ADS para anunciar no Facebook. Temos um curso de capa 3D, incluindo também modelos de capa. Temos um curso aqui, criação de capas de vídeo, de thumbnail, para YouTube e para blog. Incluso também está a página de vendas para você vender o produto, todos esses produtos aqui. E também aqui, até vou arrumar esse nome. Você vai ter acesso aqui às capas 3D de todos esses cursos. Então, você vai estar comprando o material completo, todo pronto. Videoaulas gravadas e editadas, conteúdo com licença PLR, página de vendas e todas as capas para você utilizar. Ok? Eu vou acessar aqui, o primeiro para você entender. Dentro desse curso, a gente tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aulas. Temos dez aulas aí. Então, são dez passos para o negócio online e a aula de apresentação. Também a licença PLR. Então, nós estamos te dando a licença PLR, para você vender como seu e ficar com 100% do lucro. Quanto você pode ganhar com esse material? Você pode ganhar aí cinco mil, dez mil, quinze mil reais por mês vendendo esse material. Por quê? Por que eu falo esses números para você? Porque é um material validado. Milhões de pessoas precisam desses treinamentos. E aí, entra a sua chance de faturar nesse mercado com cursos PLR. Ok? Eu vou acessar aqui, ó. Página de vendas. Vai vir incluso para você também o modelo da página de vendas. Que é esse modelo aqui. Ok? Então, ó. Com esse modelo de página de vendas. Acho que está meio borrado aqui, né? É um print. Pronto. Ficou uma qualidade boa. Você vai ter acesso a esse modelo. Todas essas capinhas também. Todo o texto da página. Toda a copy está pronta. Só você trocar algumas coisas aqui. Você pode trocar o preço. Colocar o preço que você quiser. Ok? Então, é um modelinho 100% editável também. Aqui na capas 3D. Deixa eu mostrar para você. Você vai ter acesso a todas as capas desses cursos. Ou seja, por exemplo, aqui ó. Deixa eu abrir uma para você entender. Isso aqui é uma capa 3D. Então, você vai ter acesso a essa capa. Essa capa está pronta. Você pode usar na sua página de vendas para aumentar as vendas do seu produto. Ok? Então, tem diversas capas. Todos os cursos vêm com a capa. Essa capa está aqui em PNG. E também temos, liberamos para você a capa em PSD. Ou seja, você pode editar no Photoshop. E personalizar ainda mais a capa. Colocar sua logomarca. Colocar, personalizar cada capa aqui de acordo com o que você precisa. Perfeito? Então, estes aqui são os cursos. Deixa eu mostrar aqui na página para você. Deixa eu mostrar aqui na página. Então, essa aqui é a página de vendas. Ok? Então, tem aqui ó. Uma capa falando do pack de 8 cursos. Essa capa está inclusa para você também. Dentro desse curso. Desse treinamento que você vai comprar. Então, todo o texto já está pronto na página. Todas as capinhas aqui, ó. Essas capas são minhas. Então, eu coloquei minha logomarca e minha foto aqui. Você recebe esse modelo também para você poder utilizar. Ok? Então, isso aqui chama-se capa 3D. Aqui eu tenho os preços que eu estou aplicando nesse produto. Tá? Lembrando que está na promoção. Então, estava um valor mais alto. E a gente fez uma promoção aqui, ó. Um curso PLR. Né? Então, você escolhe um curso PLR. Tem acesso imediato. Licença. PLR. Aulas em português. Aqui também a gente vai deixar na tabela que você vai ter acesso à página de vendas. E a capa do curso também. Então, um curso. Hoje. Por 97 reais. Tá? Imagina você começar um negócio na internet tendo um curso para chamar de seu por 97 reais. Se você quer 3 cursos, a gente colocou na promoção por 117 reais. Se você quer 5 cursos, 197 reais. Se você quiser já aproveitar, pegar todos os cursos para aumentar ainda mais as suas vendas, compra aí os 8 cursos por 297 reais na promoção. Ok? Eu vou dar uma palinha aqui pra você. Né? Eu vou mostrar pra você como é a edição dessa página. Por quê? Porque você vai ganhar essa página pronta pra você editar. Então, você pode simplesmente editar essa página aí dentro do seu site. Trocar o valor. Colocar um valor maior. E ganhar muito mais por cada venda. Lembrando que você não vai ganhar uma porcentagem. Você vai ganhar o valor total. Porque o curso é PLR. O material que você está comprando aqui. Do nosso site oficial cursos PLR. Você vai revender. Perfeito? Então, você vai revender esse material como seu. E aumentar o lucro. Então, essa aqui é a página de vendas. 100% editável. Ok? Você pode clicar em qualquer material aqui. E você pode trocar. Eu até vou te mostrar aqui. É muito fácil. Muito rápido. Não precisa saber nada de código. A gente não mexe com código. Por exemplo, aqui ó. Eu vou adicionar nessa tabela. Que você vai ter acesso. A página de vendas. Página de vendas. Ó. Incluso. Vou colocar aqui ó. Página de vendas. Inclusa. Página de vendas. Inclusa. Perfeito? Então, olha que legal. Então, a página de vendas está inclusa. O que mais está inclusa? Capa 3D. Capa 3D do curso. No caso aqui, como é um curso. É uma capa 3D. Perfeito? Então, olha que legal. Material 100% em português. Em vídeo aulas. Agora, vamos fazer o mesmo processo aqui ó. Então, o que a gente vai ter aqui ó. Página de vendas inclusa. E aqui vai ser capas 3D. Capa 3D dos cursos. Por que eu estou mostrando isso aqui? Para falar para você que é fácil. Tá? Então, aqui ó. Eu até vou já aproveitar. Para fazer mais rápido. Para a gente voltar aqui no foco. Desse vídeo que é. Qual que é o foco desse vídeo? O foco desse vídeo é mostrar para você. Que para você ter o seu negócio na internet. Trabalhando com cursos aí. Você pode trabalhar com material PLR. Tá? Então, esses cursos aqui. Que eu estou mostrando para você. São cursos exclusivos. Ok? Então, se você tem interesse. Esse é o momento de você adquirir. Então, os cursos são novidades no Brasil. Cursos exclusivos. Você vai ter acesso imediato ao conteúdo. Ok? Cada curso aqui tem uma quantidade de vídeo aulas. Então, por exemplo. Esse tem 10 vídeo aulas. Esse tem 7. Esse tem 17. Esse tem 16. Esse tem 14. 10 vídeo aulas. 15 vídeo aulas. E 12 vídeo aulas. Tá? Então, você vai ter acesso ao material completo. Como você faz para comprar? Você clica em qualquer botão aqui da página. Tá? Clicou no botão. Vai aqui para a tabela. Aqui na tabela. Você vai escolher qual curso você quer comprar. Qual o pacote do curso você quer comprar. Perfeito? Vamos supor aí que você fale. Marcos. Eu quero aproveitar. E eu vou comprar o pacote. Com 8 cursos. Você vai comprar. Nós vamos te passar o link. Você vai fazer o download. Você vai receber tudo pronto. Ok? Página de vendas. Capas 3D. E todas as vídeo aulas. Você pode pegar todo esse material. Vender no Drive também. Sobe lá no seu Drive. Ou você pode usar uma plataforma. Como Hotmart. Monetize. Tá? Qualquer plataforma aí. Você pode cadastrar as aulas. Subir e vender também. Então é isso. Isso aqui é um vídeo de apresentação do treinamento. Você vai receber tudo no Drive. E você vai ter a licença PLR. Que é mais importante. Podendo vender por quanto quiser e como quiser. Todos esses treinamentos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você deseja ter acesso a esse material. Basta comprar. E você vai conseguir trabalhar com ele. E ter um bom faturamento. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. E tchau, tchau. Fui. E tchau, tchau.